Olá pessoal, caçadores do sonho são outra vez. Quase 75 dias depois da enchente, a gente está em Musum. Com previsão de 50 milímetros a 100 milímetros de chuva de novo. Hoje é sábado, dia 13 de julho. Para hoje e para amanhã, de 50 a 100 milímetros de chuva previstos. Aqui, casas tudo abandonadas. E a gente está na ponte aqui. Que já caiu na enchente de setembro. E a gente vai dar uma olhada na cidade para vocês também. Vou caminhar na cidade ali, mostrar uns pontos para vocês. E eu vou dizer para vocês assim, a gente guerreira da cidade aqui. Está muito bonita já a cidade de novo. Comparado ao que estava logo depois das enchentes. Mas dá muita tristeza ver Musum do jeito que está. Porque é uma cidade muito bonita, muito acolhedora, gente muito boa aí. E tem muita loja vazia, tem muita coisa que parece que falta pedaços, sabe? E literalmente falta, né? Porque tem casas destruídas e tal, né? Mas falta pedaços no sentido de preenchimento, assim, né? É uma coisa, né? É uma cidade muito acolhedora sempre. E o povo está sem muito, não tem muito o que fazer, né? Mas, casas abandonadas. Tem um barro dentro. Essa aqui tudo bem, ela está muito na beira do rio. Não tem condições de ficar, só que aqui em cima também nunca tinha chegado. Porque a ponte já foi construída dessa altura, porque nunca chegou a água nessa altura. E agora ela passou por cima aqui e arrancou a ponte. E aí? Olha, está a parte da ponte ainda jogada. Nenhum sinal da reconstrução, apesar de a gente ter lido umas notícias de que a empresa está fazendo as vigas, né? Uma empresa, acho que é de Erechim, se não me engano. Está fazendo as vigas e em seguida vai instalar, né? Então, a princípio, até fim do ano, é para estar pronto. Uma coisa que até podia ir mais rápido, né? Agora está praticamente no nível normal. Aí começam a aparecer esses bancos. Porque ele não é dessa largura sempre. Ele é dessa largura quando sobe, né? Porque senão fica... Ali tinha mato, né? Tinha mato de uma parte dentro do rio, ele vai serpenteando assim, né? Ele só alarga quando é muita chuva, né? Mas talvez ele chegou lá em cima, pegou nessas casas também alguma coisa. E aqui em cima passa o trem. Que agora também não está passando porque teve muita destruição nos trilhos também. Essa ponte é gigantesca. Construída pelo exército na década de 60, 70, porém. Muitas casas destruídas, hein? O senhor morava por aí? O senhor morava por aí? Eu moro logo adiante ali. Pegou a água? Tem um prédio ali que vai ter um terreno vazio logo para lá, a terceira casa. Pegou a água também? Só cobriu a casa. Cobriu a casa. Conseguiu recuperar? Não, a primeira enchente não. Ah, a casa sim. A casa não mexeu com a casa. É? Mas coisa eu perdi tudo. E agora de novo? Não, agora eu fiz hora de tirar antes que veio a enchente, né? Só que ainda está tudo meio cheio de barro, logo, logo. O senhor está morando lá? Sim. Está morando. É, mas lá onde? Não tem outra, né? Não tem outra alternativa. Trabalhar não posso mais, tem problema de coluna. Sim. Ah, barro é mais no fundo do terreno, lá atrás. Sim. E aqui o senhor está parado aí para... Imaginando antes e depois? É, é. Conhecia o antes aqui? Sim. Era bem diferente, né? Eu moro aí desde 84. Desde 84 o senhor mora aí? Eu nunca peguei a água. Só de setembro para cá, 3, 4, 24, acho que foi. 3. Nunca tinha ido a água na tua casa? Não. Não, aqui é a linha seguida, até aí nessa casa azul aí. Aqui vinha água? Sim. Mas não é na cidade não? Não, não. Lá no posto, lá no posto sempre, qualquer enchentezinha. Porque é um pouco mais baixo lá, né? Mais baixo, aqui dá para ver, é caído para lá. Sim. Mas ali aquela parte é mais alta, né? Sim, aqui é a parte mais alta, depois lá para cima. Nunca tinha, de 41, o senhor que chegou lá? Ah, 41, não posso dizer, porque eu nem morava. Não tem informação sobre isso. E agora de setembro para cá, 4 vezes chegou água lá em cima. Impressionante, né? E será que é porque o rio está muito assoreado, muita coisa dentro do rio, né? É, isso aí não é. É que nem tu botar um copo embaixo da torneira, tu deixa ele meio de terra e deixa vazio, né? Sim. É a mesma coisa, não sei, para ter a torneira entulhada, não quer dizer, porque ajudou bastante a encher isso aí, ó. Esses entulhos, essas árvores. As árvores que vieram dos barancos, né? Barancos, tá tudo limpo. Onde é que tinha as árvores pequenas não mexeu. Aqui estava cheio o mato grande, ó. Sim. Sim, limpou tudo. Isso aí ajuda. Turhar, né? Depois não sei, tem gente que comenta que largaram as barragens, não está bem. A gente foi nas barragens ontem, né? A princípio não tem como lá, como abrir elas, né? É, mas na televisão mostrou que eles iam fechar uma barragem lá para ver se achavam os caras que estavam desaparecidos. Sim. Então, eu não sei o que dizer, né? Só que foi muita água, eu desde 84 que estou aí, eu nunca peguei água lá embaixo. Nunca peguei água. E agora três, quatro vezes. É? Quatro vezes. Olha a máquina de escrever antiga lá embaixo. Ah, levou embora tudo, né? Eu a primeira enchente perdi tudo, né? A água nunca chegou, e quando a água chegou... Você não estava preparado? Não. E agora você estava antenado, todo o pessoal saiu de casa? Sim, aí já tiremos tudo. Aqui não morreu ninguém agora nessa última, em maio, né? Nessa última, não. Porque estava todo mundo já ressabeado, já saiu antes. É, na primeira de setembro aí morreu. Ih, aqui atrás morreu três, cinco só numa casa. Ah. Aí em frente da minha casa morreu mais um. Logo para lá da minha casa morreu mais dois. Lá em cima, no centro, lá perto do Barre Sul, morreu, não sei se foi quatro, cinco. E não conseguiram sair de casa, não deu tempo? Ah, é que nem aqui, o rio nunca pegou. Sim. Aí eles ficaram ilhados. Aqui no meio? É, ali atrás, né? Aquelas casas que tem lá atrás. Sim. Aí quando pula por cima aqui, a água corre, quem é que vai lá tirar? Não tem como, né? Sim. Tipo outros lugares aí, dá pra ir de barco, mas ali não tem como chegar lá. A água corre aqui. Ah, muita correnteza? É, ali eu sei o que que a água faz. É, aqui fez um estrago. É que ali ela é mais baixa ali do lado, né? Daí lá a água entrou e cruzou por dentro, né? É, mas ela vem antes e lá adiante. Pula por cima, ali em cima e começa a correr. Ela correu tipo na rua da cidade. Sim, na rua do centro, lá em cima. Lá no posto, lá, a água corria a milho. Tinha, 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 tinha velocidade a correnteza. E os caras estavam aqui atrás, ali atrás é mais alta, o rio nunca pegou, eles não vão, não vai vir. Quando viram, não vai sair. Morreu a família inteira. Afogado dentro de casa, certo? É, é o que a gente estava comentando, se não fosse a enchente de setembro, tínhamos morrer muita gente agora, porque ela foi mais alta, né? Sim, é mais alta. Uns 30 centímetros, pelo que comentam, eu também não sei porque eu fui embora daí, não. E o senhor foi pra onde? Por lá, por lá, por aí, o sonho do meu piá é de lá, né? Dei, por lá. Foram lá em cima e... Mas tu tirou todas as coisas móveis de casa, dessa vez conseguiu tirar tudo? Dessa vez, sim. Móveis nem fiz mais, eu fiz de tijolo, nos quartos, fiz umas partilheiras, que nem antigamente. Deveu a roupa em cima, entendeu? Vai fazer o que? Pra não perder tudo logo de novo. Sim, aí só tinha roupa, fogão, geladeira, essas coisas, né? Máquina da varofa, não tinha muita coisa de móveis. Sim, porque de setembro não tinha muito o que recuperar ainda também, tá bom. Sim. Tava se levantando ainda e já veio outra, né? É. Em novembro também veio a linha, não? Sim, sim. Mas não foi tão alta daí. É, aí não pegou tanto, mas pegou também. Então tá, obrigado. Eu vou... Eu tô fazendo um vídeo, mostrar como é que é que tá a cidade. Aqui a gente também já teve, na outra vez, há mais ou menos uns 50, 60 dias atrás. E aqui a gente tava ajudando umas pessoas aqui. Eu botei madeira porque já tavam caminhando por cima de barro aqui. Aqui tinha meio metro, um metro de lodo, barro. E eu falando com o senhor lá embaixo, ele tem quatro imóveis aí na cidade. Como ele também falou, com a vida assim estabelecida. Não podia mais trabalhar, mas tava com, né? Com os imóveis daqui a pouco. E os quatro atingidos pela água. Ele tava falando, não vale... Teve um vizinho dele que foi numa outra cidade aí pra... Pra trocar a casa, né? Aí eles pagaram numa casa que valeria uns 300, 400 mil. Pagaram 90 mil. Com o terreno, tudo junto. E provavelmente o que... Só que tinha condição de comprar uma casa em outra cidade, né? E provavelmente o que vale a casa lá. A questão da casa lá, os 90 mil era lucro. Da imobiliária. Então vocês imaginam a situação das pessoas aí. Agora tá vindo um vento gelado, mais gelado que a ponte do trem ainda. Aqui esse posto, ele ficou só a parte, o amarelinho de fora aqui. O resto ficou tudo embaixo da água. Aqui tinha... Tinha um metro de lodo aqui. Ainda tem barro, ainda tem um pouquinho nos canteiros. Ainda tem, mas vocês vão deixar. Aqui ainda tem mais ou menos como é que tava, ó. Só que ali tinha muito barro. Dependendo das ondas, como é que fazia. A princesa das pontes, Mussum. Bem-vindos a Mussum, a princesa das pontes. 1905, 1959. Mas a cidade tá funcionando, o posto tá funcionando. Poço de lavagem. Algumas casas tem gente, outras casas não. Agora a gente vai a um pedaço na cidade aqui. Mostrar pra vocês. Do carro mesmo. E aí eu vou em outros pontos que... Pra mostrar um pouquinho pra vocês também. Mas aqui foi... Aqui eu... Aqui a rua tá bem limpa, ó. Aqui eu achei que não ia conseguir limpar. Se vocês vão comparar no vídeo lá, como era antes e depois. Impressionante. E aqui... O pessoal diz, ah... Foi totalmente destruída. Não, ela foi atingida praticamente toda. Claro que as partes altas. O pessoal... Esse senhor ali falou que foi... Na cidade, no alto, em Guaporé. Na casa de parentes, né. E aqui tem a parte alta. Lá no fundo tem igreja. A parte alta, essa não foi atingida. Porque tem uma outra estrada. A RS vai lá por cima do morro. Então lá também tem loteamentos. Não foi atingida. Então o pessoal, a maioria... Aqui no dia estavam limpando. Agora já tá limpinho. Já tem o açougue funcionando. Casa de Carnes. E essa é a rua principal aí da cidade. Movimento normal de novo. O pessoal correndo. O pessoal caminhando. Indo no mercado. Mas assim, a gente vê muita coisa fechada. Nós vamos lá no centro. No centro mesmo. Lá onde tem as lojas. E vou mostrar pra vocês como é que tá lá. E vou mostrar pra vocês como é que tá lá. Essa parte do centro foi toda ela atingida. Isso aqui foi tudo... Toda essa parte foi inundada. E aí E aí E aí Amém. Amém. Aqui a gente está, acho que é na antiga prefeitura, hoje é casa de cultura pelo jeito, bem no centro aqui, bem no centro, aqui as máquinas da prefeitura, essas lojas aqui, isso aqui foi tudo, essas lojas foram atingidas e os móveis foram jogados na rua e isso foi tudo roubado, foi tudo levado embora, a gente estava só levando essas coisas. O vale implora dragagem, limpeza do rio Taquari já, governantes olhem para o vale, tem todas as casas praticamente, ali também tem um cartaz, lá tem cartaz, todas as casas tem esse cartaz pela dragagem. Então aqui a loja, é loja de eletrodomésticos, não voltou, a farmácia não voltou, não tem por enquanto, não sei se vai voltar ou não. Ali na frente, aqui tem movimento bastante, já está praticamente normal, dá para dizer assim, né, só que muita loja fechada, movimento eu digo, né, normal, né. Ó, tem loja fechada, loja fechada, loja fechada, loja fechada, loja fechada, uma, olha só aqui, aqui tem a dos calçados, ó, tem uma, duas, três, quatro, cinco, Seis, sete, oito, nove, dez, onze, onze, onze lojas fechadas. O vale implora, dragagem, limpeza do rio Taquari já. Lá na rua coberta, tem pallets com água, para o pessoal pegar, tem pessoal que deixa, tem frutas que eu acho que estão distribuindo lá também, vendendo, distribuindo, ali a igreja, essa parte alta atrás da igreja, que ficou de fora, depois lá no fundo tem uma parte alta também, que ficou de fora, Mas essa parte de baixo, que foi toda ela tingida. Tem água, hein. Acho que as doações, leite, ó, aí quem precisa vem pegar. Ali é uma, eles estão vendendo verduras. Ali também é bom, né. Distribuição de roupas, água, é, leite tem, aqui ó, todas as lojas fechadas, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, Aqui tá aberto, a agropecuária tá aberta, é, né, não, tá aberta. Tá aberta, sim. Sete, aqui tá aberta, Mas em duas, três abertas, tem dez fechadas. O pessoal que quiser colaborar também, o pessoal que não é, não conseguiu vir pra ajudar, pra limpar, E quiser vir colaborar, é, pode vir no sábado de manhã, sábado, né. Poder parar aqui e mostrar essa casa aqui por fora, pra eles. Pode almoçar aí. Casa antiga, linda, restaurada, ó. Casas antigas de Moçum. Um negócio escrito lá. Aqui tem um negócio escrito que eu vou ler. Casas antigas, casas de casarães de Moçum. É, casa de Felice Bertolio. Casa construída por Felice Bertolio em 1928. A família se mudou de Moçum após seu falecimento. Foi casa de comércio, moradia, delegacia de polícia. E em 1944 foi adquirida por Guilherme Bastiani. A partir dos anos 50, foi adquirida por Paulo Lanzoni. Moçum Turismo. Linda casa, ó. Tem turismo pra fazer. Aqui tem um casarão lindo também, antigo. Um turismo, o pessoal que quiser vir visitar, pra almoçar aqui, pode comprar umas roupas, né. Tem alguma loja de roupa aberta, água pecuária. É uma maneira de ajudar também o município a não parar, né. Porque é o maior medo hoje da população, é que as empresas abandonem. Por quê? Assim tem como mudar pra parte mais alta, que é o que eles estão projetando. Eles vão fazer casas na parte mais alta. Olha só, daqui pra cima, aqui pra cima não foi atingido. Então a parte da rua de cima é mais alta. Então tem a parte alta, né, que não foi atingida. E o pessoal, se não... Claro que muita gente já abandonou a cidade, muita gente já foi embora, né. Mas se não abandonar todo mundo, né, muita gente, dá pra reconstruir a cidade numa parte mais alta. A casa antiga também, a gente sempre fica olhando essas flores abaixo da janela, olha só que coisa linda. Mas esse casarão aqui foi bastante atingido e eu acho que ele também não foi ainda restaurado. Olha ali em cima. Olha as pinturas abaixo do... Da Marquise lá. A gente vai falar com o pessoal da prefeitura também, pra gente fazer os vídeos desses casarões aí de repente. Ali o pessoal tá até arrumando o casarão lá em cima do teto lá. Lá em cima o teto tem dois. Tão arrumando alguma coisa, alguma infiltração provavelmente. Aqui foi atingido também com água. Veio água também. Como a gente veio aqui. O rio... O rio é lá embaixo, ó. Aquele lado lá. Não é longe do rio, mas aqui é difícil chegar água. Ali o pessoal morando já, aqui também. Aqui também tem gente morando. Ó pessoal, a sorveteria funcionando duas vezes, ou três até, né. Foi atingida por enchente. Mas eles já publicaram há umas semanas atrás que tá tudo restaurado aqui já... O pessoal já pode vir e a gente recomenda. Um sorvete muito bom. Muito bom sorvete aí. Queco sorvetes. No centro de Monsum. É uma maneira de ajudar também. Aqui, essa parte aqui é a que foi mais atingida. Daqui pra cá agora que foi muito destruída. Aqui tinha muitas casas destruídas. É no fundo da sorveteria. E é aqui que também tá aquele prédio. Que tá fechado agora de quatro andares. Que a água chegou... Agora chegou no terceiro andar. Segundo andar certo. Acho que foi no segundo andar que chegou. O terceiro tá um pouco danificado ali, mas acho que é porque bateu árvore alguma coisa. Aqui deram bom muita casa. É uma maneira de poder ajudar a cidade a ter forças pra reconstruir ela numa parte mais alta. É o que todo mundo quer, é o que todo mundo tá lutando também. Meu Deus do céu. Olha isso aqui gente. Isso aqui é uma loja. Era uma loja de material elétrico e hidráulico pelo jeito. Aqui tem as lâmpadas. As conexões de água. O joelho pra joelho. Os T pra fazer as ligações de água. Até os tanques de água. Os reservatórios. E ela tá toda com as prateleiras. Tem um monte de coisa nas prateleiras. E não tá aberto mais. É outra situação. Provavelmente aqui a pessoa desistiu. Olha aqui. Nossa conta de luz tá aí. Peças pro banheiro. Tem um metro. Tem um metro até mais de lama dentro. Aqui a gente vê. Olha que altura. Olha que altura que tem de lama dentro. Um metro de lama dentro. E a conta de luz tá aí. A gente sabe que o pessoal tem que mandar desligar né. Mas é. A gente. Olha. Quando a gente vê uma coisa dessas. É. É. É complicado. Nossa casa aqui. Tem árvore atravessada ainda. Totalmente abandonada. Olha a garagem. Tudo abandonado. Parece que tá há anos abandonado né. A aparência é isso aí. Aqui não sei se era só um. Tem uma casa ali também. A casa tá limpa. Não sei se mora alguém. Mas o acesso tá difícil também. Caminhão de gás passando. Essa casa também tá com barro dentro. Sem telhado. Sem nada. Aqui até parece que tiraram o telhado. Que a gente teve fazendo vídeo aí. É. Da parte de baixo aqui. Essa agora eu não vou fazer. Porque tá num outro vídeo. Essa parte dessa. Tem outro vídeo. Pessoal que não é inscrito. Que não. Que não viu ainda pode olhar. E quem é inscrito. Provavelmente já recebeu a notificação. Já viu esse vídeo também. A parte de Mussum. Olha aqui. Aqui a altura. Tem um metro. Um metro. Um metro. Um metro e pouco de. Lama. E essa lama. Aqui já tá. Ela já tá dura. Ela já não tá mais. Aquele barro que não dá pra caminhar. Olha aí. Essa lama já tá crescendo. Crescendo. É. Isso em cima né. Aqui também. Lama dentro. E esse prédio aqui. Eu não sei exatamente. O que que é. O desse prédio aí. Mas foi atingido também. Mas é um prédio que foi atingido. Só a parte de baixo. E tem aí. Um. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito andares. O prédio. Mas tá. Aparentemente. Inacabado. Imagina. O investimento. Nesse prédio. Não sei. Que altura. Chegou a água. A gente não. A gente não tem aqui. Uma noção certa. Mas. Aparentemente. A água chegou. Lá em cima. Né. Pelo que eu vejo aqui. Alguma marca. Se bem que aqui. Chegou. Também. Lá dentro. A gente não tem exatamente. Uma noção né. Mas eu acho que chegou. Na metade do segundo andar ali. Que tem uma marca ali assim. Na metade do segundo andar. Tem uma marca. Nesse prédio. Não sei. Se vão continuar. O que que vai acontecer. Normalmente. Não chega né. Mas a parte. Desde setembro. Chegou. E chegou. Algumas vezes. E aí vai saber o que. Vai fazer o que. Será que chega de novo. Será que nunca mais vai chegar. É impressionante a gente. Pessoal. Eu vou fazer um vídeo. Do cemitério também. Que eu fiz um vídeo. Em. Depois da enchente de setembro. E agora a gente não fez. Do cemitério. Então pessoal. Que quiser ver. Como é que é. Como é que ficou. Um antes e um depois. Muita destruição. Se inscreva no canal. É. Compartilhe com os amigos. Se for inscrito. O YouTube. Manda. A recomendação. Para vocês. Se for. Uma inscrição. É bem simples. Não. Custa nada. Tá pessoal. Pessoal. E. Não esquece. De deixar um likezinho. Para a gente. Pelo que a gente. Está fazendo. Não pelo que aconteceu. Obviamente né. E até o próximo vídeo pessoal. Tchau. 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 Tchau.